Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Legendas Pedro Ribeiro Carvalho Prevenção é sempre o melhor negócio, viu? Pode rodar! Bom dia, eu sou o Dr. Leandro Chiarelli, sou médico urologista e vim aqui falar sobre câncer de próstata. Inicia-se o mês de novembro e as campanhas para detecção precoce do câncer, então é importante a gente ressaltar algumas medidas para a prevenção desse tipo de câncer. O câncer de próstata é o câncer mais frequente no homem, essa frequência aumenta muito depois de 50 anos, e ele é responsável em torno de 70 mil casos por ano no Brasil, que vão gerar em torno de 15 mil mortes. Medidas gerais de saúde, como exercício físico, alimentação com legumes, verduras, frutas, carnes magras, são medidas genéricas que vão melhorar a prevenção de qualquer câncer, inclusive o câncer de próstata. No entanto, o câncer de próstata tem uma influência genética muito grande. Precisamos identificar precocemente quando aparece o câncer, e nesse momento o tratamento vai ter uma chance de cura muito grande. A Sociedade Brasileira de Urologia recomenda que inicie-se em torno dos 50 anos, o homem vai procurar o médico urologista ou o clínico geral, vão ser realizados exames de sangue, é o exame do PSA, e o exame de toque retal. Em alguns casos é necessário fazer a biópsia. Então pacientes que têm irmão ou pai com câncer de próstata devem procurar o urologista para fazer a prevenção. Os sintomas do câncer de próstata vão aparecer quando o câncer já está em uma fase muito avançada. São obstrução urinária, então dificuldade para esvaziar a bexiga, sangramento na urina, dores ósseas, principalmente quando o câncer vai atingindo e corroendo os ossos. Então dores ósseas e até, em alguns casos, fratura, que a gente chama de fratura patológica. O tratamento para o câncer de próstata deve ser individualizado para cada paciente. Nós podemos fazer a vigilância ativa, que é o acompanhamento com medida do PSA a cada três meses, nos cânceres de baixo risco, por exemplo. Podemos fazer a cirurgia, podemos fazer a radioterapia. Eventualmente, alguns pacientes vão precisar de quimioterapia. Das modalidades cirúrgicas, nós temos as modalidades mais agressivas, que é a cirurgia aberta, e as cirurgias minimamente invasivas, que são a cirurgia robótica e laparoscópica. Então vamos aproveitar o mês de novembro para colocar a sua saúde em dia. É importante não ter vergonha. Vamos visitar o urologista, vamos falar dos problemas, vamos fazer a detecção precoce, que esse é o melhor caminho para evitar sequelas ou um câncer mais grave. Então, meu muito obrigado e venham todos para fazer a prevenção. Papo bom, saúde, né? É, e começar novembro com esse assunto aí é para desmistificar esse monte de minhoca que fica na cabeça do pessoal. É isso aí. Por falar em minhoca, vamos falar de bactéria? Como ele, né? O nosso querido doutor Bactéria, que quando ele entra, ele arrasa. E a série Banheiro está dando o que falar, viu? Está dando o que falar. Até porque a gente não tem conhecimento de muita coisa e de muitas maneiras de higienizar, né, Cissa? É isso aí, vamos ver? Bora! Olha quem está de volta no nosso Viver Leve, na nossa saga Banheiro Limpo com o doutor Bactéria. Hoje, a gente vai falar dessas duas mocinhas que convivem no nosso banheiro lá, abertamente, né? Elas estão lá a todo momento, escova de cabelo e a escovinha de dente. Como é que a gente deve higienizar, guardar, tudo isso ele vai resolver para a gente agora. E aí, doutor? A escovinha de dente, ela está sujeita à contaminação do ambiente. Tá. O que é teu inimigo? Umidade, água. Acabou de escovar o dente, vem na pia. Vem na pia, olha. Tá. Você vai lavar. Você nunca enxuga na toalha, você dá umas batidas na beirada. Depois de bater, você vai utilizar essa solução aqui, ó, gente. Gluconato de clorexidina. Você vai numa farmácia de manipulação e fala assim, eu quero um gluconato de clorexidina 0,12% e eu quero que a embalagem seja um spray. Tá. Então, acabou de escovar, o que você vai fazer? Você chega, olha aqui na escova. Dá. Só isso daqui é o suficiente. Você sempre guarda num copo voltado para cima. Para quê? Para ela secar. Na próxima vez que você for utilizar, você só dá uma passada aqui. Pronto. Põe a passada. E escova o dente. Quanto tempo dura uma escova de dente? De adultos, dura de dois a três meses. De dois a três meses, tá? E tem gente que já tem aquela escova que é uma madrinha. Tem mesmo. Rapaz, já está desse tamanho assim, você vai até de lado para fazer isso daqui, tá? A de criança dura um mês, porque a criança, ela mastiga. Ela mastiga a escova, tá? Coisas que eu não recomendo. Aqueles armários antigos de espelho, que do outro lado tem um lugar para colocar uma escova, que você põe pendurado. Aham. Se eu for que esse local aqui, ele sempre, na hora que você encosta a escova, nessa parte está preto. Esse preto, o que que é? Micro-organismos, seus germes, está contaminando a tua escova. A caixinha, para dentro da bolsa. Dentro da bolsa é o suficiente. Nesse lado aqui, escova de dente. Nunca me coloque no mesmo copo. A gente faz o copo familiar. Exatamente. O copo familiar. Do marido, do filho, esse negócio. Todo mundo. Uma fica beijando a outra. Gente, cada um com a sua bactéria. Põe vários copos, deixa abertozinho assim e é totalmente suficiente. Quais são os segredos, o que que tem aí nessa escova de cabelo, gente? Escova de cabelo é fácil. Primeiro, eu posso aqui pentear o meu cabelo. Mulher tem muito isso. Ah, penteei meu cabelo. Ah, amiga, empresto escova, empresto, lógico. Pode rolar isso? Olha, eu não recomendo. Sabe por quê? Como eu falei, cada um com a sua bactéria. Tá, como que a gente dizia, higieniza? Higieniza, fácil. Vai utilizar shampoo, só de você passar, pode ser com a mão mesmo. Um pouquinho só de shampoo. E de quanto em quanto tempo, doutor? Olha, se você for assim, na televisão ou no salão de beleza, é diariamente. Não só diariamente, após cada cliente. Tá. Se você estiver na sua casa, uma vez por semana é suficiente. Perfeito. Pega um pente, retira os fios de cabelo e põe só chega aqui na pia. Champuzinho. Champuzinho. Só isso, gente. Não precisa usar desinfetante, não precisa usar nada. Deixa secar, de preferência nessa posição. Então você pode utilizar um copo também. Posso levar para o sol? Não recomendo você utilizar para o sol. Sabe por quê? Porque o sol, o ultravioleta, ele desinfeta só onde ele pega. Então o que vai acontecer nesse caso aqui? Ela vai esquentar por fora. Os germes que estão lá dentro, eles vão multiplicar. Então, quer deixar no local, deixa o local arejado. Aprendemos a higienizar escova de cabelo, escova de dente e não empreste para ninguém, nunca. Certo? Só empresta o doutor Bactéria para vocês aí, para ele dar dicas boas para a gente. Tchau, doutor. Até a próxima. Obrigada. Obrigada. Dicas preciosas, doutor Bactéria. A gente adora receber você aqui, viu? É, seja sempre muito bem-vindo que o Brasil inteiro te ama. É isso aí. Pais e filhos agora, Tutu. É, a gente vai ensinar você a brincar com o seu filho dentro e fora de casa e abandonar de vez essa mania de ficar no celular nos finais de semana. Adorei! O assunto pais e filhos, quando aparece aqui no Viver Leve, é sempre um sucesso. E hoje, em especial com a minha amiga do coração, Gabi da Maria Colore. Oi, Tutu. Que vai ensinar a gente que o pai tem sim que ficar presente na vida do filho, tirar a criança da frente da televisão e brincar mesmo não tendo muita coisa, né, Gabi? E consegue. Não tendo tempo, não tendo material, vocês conseguem realizar atividades dinâmicas, assim com a maior tranquilidade, hoje a gente vai estar ensinando para vocês. O que você vai conseguir ensinar para o pessoal de casa aí, para acabar com essa história de desculpa? Então, são materiais simples, tá? Que dá, como eu disse, dá para ser usado tanto em ambiente externo, né? Que a gente chama de ambiente externo, mas nada mais é do que um parque, um quintal, alguma coisa assim, tanto quanto ambiente interno. Então, você consegue fazer dentro de um apartamento, alguma coisa bem restrita. E para isso, a gente vai usar materiais bem simples, como copinhos plásticos, pratinhos descartáveis. Então, é tirar a criança do celular, tirar a criança do videogame e valorizar um parque, valorizar uma interação pais e filhos, socialização com outras crianças. Isso ajuda bastante no desenvolvimento. Existe algum cuidado que a gente tenha que ter para fazer esse tipo de atividade com a criança? Sem dúvida, sem dúvida. O primeiro deles é tomar cuidado com a hidratação, tá? Lembrando que a hidratação é importantíssima, não só em dias quentes, mas ao decorrer do dia, a gente precisa manter, manter nos hidratados e manter a criança também, tá? E a segunda, não menos importante, é o filtro solar. O uso do filtro solar independente. Você tá nublado, você tá sol, é importantíssimo para que a gente consiga manter aí a diversão alinhada com a segurança, com a saúde dos crianças. Vamos brincar? Vamos ensinar a criançada a brincar? Vamos! Essa brincadeira chama Campo Minado. É uma brincadeira super legal que dá para fazer com materiais simples como copo plástico e água. Só isso. Dá para você fazer uma atividade externa super bacana e recheada de diversão. Bom, aqui nós enchemos os copinhos com água e a dinâmica é a criança conseguir passar sem enxergar nada até o final dos copinhos. Isso requer muita diversão, muita animação e vai ser muita risada. É só acompanhar. E aí, vamos lá. Vem! 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 Aê! Vem com o Dolorãzão! Toca aqui, amigão! Cansou, hein, coleguinha? É, e vou te falar, viu? Além dessa troca gostosa de energia entre pai e filho, dá pra queimar boas calorias. É, e eu adorei a proposta de deixar cada vez mais de lado aí, tablet, celular, enfim, e unir a família. Que é interação, que é bom demais, né? É maravilhoso. Vamos falar de moda? Vamos falar de moda. Falando de moda, quem nos veste sempre com muito bom gosto é a tigressa. É isso aí, gente, linda! Elas arrasam na moda, viu? Entra aí no Instagram, arroba tig.campinas, arroba tig.campinas. E agora nós vamos pro nosso momento pontal. E hoje eu tô usando também a rasteirinha da pontal, que eu estou apaixonada. Olha, Tutu, moda boa e preço pequeno. É, e a gente vai conferir todas as novidades dessa semana. Pode rodar. Gente, a pontal arrasa na coleção Primavera-Verão. Cadê você que não tá em uma pontal? Sempre tem uma pertinho de você. Eu tô gravando aqui em Campinas, na 13 de maio, no centro. Vem correndo pra loja porque é um modelo mais lindo que o outro. Dá uma olhada aqui, ó, nesses atos que eu tô usando. Que lindo! Um salto sempre é um salto, né, minha gente? Principalmente se ele te deixar poderosa e confortável, que é o que acontece com esse, com uma amarração super legal. Vem correndo pra pontal, faz o seu cartão. Se você ainda não tiver, porque é super fácil, tá? Trouxe os documentos, ele faz na hora, sem burocracia, e você divide suas compras em até 10 vezes fixas. Aí fica melhor ainda porque a compra fica inteligente. Parcelinha que cabe no seu bolso. Deixa eu mostrar esses atos aqui que eu tô usando. Tô usando o preto, mas olha só, gente, esse animal print, que lindo! Tem aí pra você escolher, tá bom? O que é legal, o que me chama a atenção nesse sapato, o que é? O conforto, por conta aqui do salto quadrado, gente. Que te deixa aí super elegante, mas você consegue usar o sapato de manhã até a noite, sem dor no pé e a tua postura agradece, tá? Essa amarração também é super tendência agora na primavera-verão. E esse super sapato, sabe quanto? R$99,90. É isso mesmo, R$99,90. Divide aí em 10 fixas que eu te falei. Olha só o precinho que você vai pagar por um super sapato como esse. Agora, tem Dakota, que essa marca, assim, dispensa apresentação, todo mundo conhece. E essa linha de rasteira da Dakota, tá assim, ó, de cair o queixo. Brilho, gente, que todo mundo ama, que dá um olhar diferente pro look, que dá todo o diferencial pra você, tem aqui nessa rasteira, tá bom? Aí você encontra nessa cor aqui, ó, no rosê, que eu sou apaixonada, e também nesse preto. Lindo demais, super confortável. Visano é uma marca também que toda mulher adora. Dá uma olhada aqui nas cores, nude, azul, amarelo, preto, cores tendências agora da estação. E esse aqui, gente, é lindo. Também com aquela mesma amarração que eu falei pra você que vai usar demais agora na estação. Um saltinho também super quadrado aqui, ó, um salto menor, bem confortável. Sabe quanto esse visano? R$99,90, gente. R$99,90. É pra ter um de cada cor. Ainda podendo dividir em 10 vezes fixas, você pode ter um de cada cor, tá? Vamos falar agora da cota aqui também, com essa pedraria. Olha que luxo, olha que linda que tá essa da cota. Também tem várias cores. Pedraria também é uma super tendência, é um diferencial no seu look. Olha aqui, ó, a sola, super importante de mostrar isso pra vocês, antiderrapante. Esperando por você aqui na Pontal, tá? E sempre a linha de tênis que é completa. Esse Olímpico, gente, olha só, pra você ir pra academia, pra você caminhar, pra você usar aí num churrasco, enfim. Super confortável, molinho, delícia, várias cores, tá bom? Acompanha a Pontal também lá na rede social. Pontal Fashion P. Pontal mais moda pra você. Me espera que eu vou pra um rápido intervalo e já volto. Eu descobri minha intolerância à lactose nas festas de aniversário. Era comer brigadeiro e ter dor de barriga, cólica, bolinha de queijo? Nem pensar. Se comer, se era enjoo, diarreia, gases. Mas depois que conheci Lack Day, consigo comer todas essas delícias. Tomo um comprimido antes das refeições e pronto. Lack Day tem a enzima lactase, que auxilia na digestão da lactose, ajudando o organismo a absorver alimento à base de leite. Agora eu levo o Lack Day sempre comigo. Lack Day, liberdade para uma vida com mais sabor. Lack Day, liberdade para uma vida com mais sabor. Vem cá, aquela ali não é Ingrid Guimarães? Só se for Ingrid Guimarães depois da gripe, né? Tem multigripe? Multigripe, claro! Hello! Tá na mão. Obrigada. Multigripe age em 15 minutos e é indicado no alívio dos sintomas da gripe, como congestão nasal, coriza, febre, dor de cabeça e dores no corpo. Multigripe, seu aliado contra a gripe. Para todos os sintomas da gripe, multigripe. Amar o próprio corpo por completo não é tão simples quanto parece. Às vezes é preciso sentir, explorar cada detalhe, passar pelos mais diversos processos. Leva tempo. Para algumas mulheres pode levar uma vida inteira. Mas não deveria. Seja gentil com suas mudanças. Aos poucos você vai experimentar a verdadeira liberdade. A liberdade de ser quem você quiser. De se sentir bem com você mesma. Vista, um abraço que liberta. Yoga te faz bem. Estamos de volta com o Viver Leve. Agora um momento que todo mundo adora falar de evento, né, Cissa? Gente, e que evento, viu? Reuni aí, ó, um tema especial como noiva. Grandes fornecedores e um palco como o Degardo, hein, Tutu? Foi um sucesso. A gente reuniu os maiores assessores de Campinas e região que babaram nas grandes novidades que esses fornecedores ofereceram. É, e vocês vão babar agora. Olha só. E essas flores, Emanuel, conta pra mim. De onde vieram? Essas flores vieram do Vélin, né, que patrocinou com diversas texturas, né, diferentes pra gente. O Rafael entrou com as folhagens também, que é um grande parceiro nosso já há bastante tempo, né. E as flores, assim, só a gente, a gente é alegria, né. Eu adoro. O gostoso de estar num evento como esse, com o Viver Leve, que além de conhecer grandes pessoas, grandes fornecedores, é a gente falar de doce. Quero que você conte pra gente, pro nosso telespectador, enfim, a importância de adoçar a vida de tanta gente durante tantos anos. Sim, 10 anos adoçando a vida das pessoas. E agora nós estamos com um foco muito grande em eventos, né. Então a nossa linha tá maravilhosa. Temos os doces que trouxemos aqui. Temos as lembranças que também trouxemos pros seus convidados. Temos também o brigadeiro no tacho. E mais um monte de serviços legais pros eventos. Conta pra gente, Monique, por que que você tá aqui? Porque bebida tem tudo a ver com celebração. Desde um evento mais intimista até evento corporativo. Ela é dona de uma voz muito doce e tem conquistado cada vez mais o coraçãozinho das noivas. Suelen K, conta pra mim essa doçura de voz. Você consegue passar amor através da música? Que coisa boa. Eu acho que a gente consegue passar esse amor porque a gente gosta do que faz. Eu já canto em casamento faz um pouco mais de 15 anos e é a minha paixão, assim. É o meu carro-chefe na música. Então acho que isso quando a gente canta com todo o amor, com toda a alegria, é, chega até o coração delas, né. Que bom, eu fico feliz. As noivas, elas pedem mais o que na hora de fechar a iluminação, de fechar o som? Então o que elas querem é uma pista animada, uma luz bonita pros fotógrafos, isso é muito importante. Não dá pra usar certos equipamentos que atrapalham a fotografia. Então tem que ter esse cuidado, que elas às vezes não conhecem muito, mas a gente tem esse cuidado, explica pra elas. Elas querem animação. Bebida boa faz a festa, Murilo. Com certeza, principalmente com a gente, né, da Farinbar. A Farinbar sempre presente nos melhores eventos. Mais uma vez aqui com vocês, né, com as nossas infusões exclusivas, 100% naturais, que todo mundo adora, né. Olha, é um acessório mais lindo do que o outro. E aonde vocês buscam tantas inspirações, assim? A gente tem um designer próprio que faz as peças banhadas em ouro e do resto a gente vai acompanhando as tendências, tipo, borro chique, flores, campo. Então a gente acaba pegando um pouquinho de tudo pra atender tanto a noiva mais clássica, tanto a noiva mais campestre também. A gente quer que os nossos clientes, quando vejam aquela foto, eles sintam tudo de novo. Então a gente tá sempre atento a esses momentos de emoção, com certeza. Bom, a gente sabe que tem um monte de tipo de álbum, várias lâminas. Quem escolhe isso? É um trabalho em conjunto. Só que como a gente estudou, a gente então dá as melhores dicas pro cliente ter a lembrança perfeita do dia do casamento. Mas que música boa! Bruno, me conta, como que é esse lance de levar folki em cerimônia de casamento, bicho? Poxa, é isso aí. A gente fez uma adaptação, né? Porque a gente sempre trocou cerimônia convencional. Daí a gente viu a necessidade de fazer um produto diferente. E é isso que a gente tá fazendo, né? Assim, principalmente lugares abertos, fazendas, tem tudo a ver aí com o nosso som. Como a gente adora reunir num só lugar grandes nomes aí e fornecedores que ajudam as noivas. Agora fala uma coisa pra mim. Tem coisa mais chata do que gripe, febre, dor no corpo e dor de cabeça? Ninguém merece pegar uma gripe, não é? Então, anota aí pra quando a gripe te pegar. Multigripe, o seu maior aliado contra a gripe. Multigripe age em 15 minutos e é 5 em 1 contra os sintomas da gripe, pra ela não te incomodar. Vem assistir o comercial de Multigripe que a Ingrid Guimarães tem um recado pra te dar. Ai, desculpa, gente. Essa gripe não tá dando. Me dá 15 minutinhos, eu já volto, tá? Multigripe age em 15 minutos e é indicado no alívio dos sintomas da gripe, como congestão nasal, foriza, febre, dor de cabeça e dores no corpo. Você também fica irreconhecível depois de uma gripe? Multigripe, seu aliado contra a gripe. Pra todos os sintomas da gripe, Multigripe. Viu só? Pra todos os sintomas da gripe, Multigripe. E agora falando de festa, de comemoração, que tal uma receitinha de drink pra lá de especial? Pode rodar. Três receitinhas pra você fazer aí na sua casa sem usar o álcool. Então a gente começa com uma ideia que a gente trouxe, né? Parecendo assim com uma caipirinha, porém a gente vai usar a base de chá, que fica excelente, a gente vai usar a fruta uva, né? Que é uma fruta docinha, não leva nenhum açúcar, a gente adiciona o manjericão, dá um ar super refrescante, deixa uma pegada assim bem leve e a gente tá usando o chá. Karen, esse daí no caso, você vai substituir a vodka pelo chá? Exatamente, vou substituir a bebida destilada, que pode ser a vodka, pode ser a cachaça, né? E a gente vai colocar o chá, então ele é totalmente sem álcool. Olha só, gente. Meu Deus! E aí, aprovado? Delicioso! Mas agora a gente vai, ó, pra segunda opção enquanto eu vou degustando. Vamos lá. A segunda opção que a gente trouxe hoje é um drink de gin e tônica, né? Só que nós trouxemos com uma pegada super especial, que é a infusão do sachê de chá. Então você pode usar diversos sabores, tá? Nós trouxemos hoje o chá de maçã com canela e a infusão da canela em pau. Ele é um drink muito sensorial, então você percebe que no início ele tá bem mais suave e a cor é mais clara. E no decorrer do drink, você vai conseguindo brincar com os sabores. Olha lá! Olha lá! Ó, gente, fala! Essa ideia aqui do chazinho, ó, arrasou! E agora o nosso próximo drink. Mãos à obra. O que a gente vai preparar? Muitas pessoas não conhecem o clericô, né? Então, a gente fez uma opção. Pegamos algumas frutas cítricas, né? A gente sempre direciona pra usar frutas cítricas. O espumante ou o frisante pode ser da sua preferência, qual você gosta mais. A gente usou hoje abacaxi, morango, a laranja e a gente pode usar uva. Colocou todas as frutas, pode colocar o frisante já gelado dentro. Deixa curtir um pouquinho e serve. Pode servir com gelo, pode substituir o frisante por um refrigerante de limão, caso queira fazer sem álcool também, se quiser servir pra criançada que gosta de frutinha. Fica excelente! Agora me fala uma coisa, Karine, é esse tipo de drink que eu posso fazer também com vinho tinto? Pode fazer também. Fica excelente! Que delícia! Mais uma vez, a gente recebendo aqui essa equipe maravilhosa do Faro, dando essas dicas delícias e a gente espera uma próxima. Obrigada, meu amor! É um prazer, viu? Tutuclericô é meu drink preferido. É, e aquele monte de fruta que você pode mudar e colocar o que você mais gosta, ah, é uma grande dica. E você, que não pode beber e não quer, pode substituir o espumante, o vinho branco, por de repente uma água tônica, uma água com gás, que fica uma delícia igual. Boa ideia! Gente, infelizmente chegou ao fim, mas semana que vem a gente tá de volta, né? A gente tá de volta, vai lá na página da rede social, arroba Programa Viver Leve, dá a sua sugestão, conversa com a gente, viu? Fica em paz, fique com Deus! Até! Tchau! 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 Tchau!